Música Ah mano, eu tô aqui na floresta né mano, eu tô viajando Tô aqui mais com a minha mamãe E aí mamãe Por que você me levou até esse lugar? É, a gente vai ficar aqui alguns dias eu acho A gente vai acampar aqui? Vamos acampar Ah mãe, mas eu não gosto de acampar Desculpa filhinha, eu não sabia Mas aqui ó, filhinho Eu trouxe algumas coisas para você Olha aí o que tem aí dentro Ah, esse aqui é pra caçar urso né? Sim Também a gente pode minerar A gente pode minerar aqui, olha Se você gostar Mãe, tá muito escuro Deixa eu só acender a lanterna Ae, pronto Aqui mãe, tem um negócio aqui, a gente pode dormir aqui ó Sim Sim Vamos dormir aqui? É, é em cima né, pode ser Aqui é um bom lugar pra gente dormir, não é? Opa, aqui é bem mesmo hein Dá pra gente dormir aqui mesmo Olha, é uma picareta Vou pegar Eu vou tentar Eu vou tentar Mais coisas para nós Olha aí na sua mochila Olha na sua mochila A gente trouxe as nossas coisas Tem lanterna Tem É um taco Pra nós comer É um plantinho pra gente São os tacos Os tacos Vou comer E é o que Especialmente da mamãe Valeu Tô comendo Mano, como que tá o papai lá na nossa casa? Ah, ele está bem Eu vou falar com meus amigos visitar ele Deixa eu ver se tem telefone aqui na minha mochila Deixa eu ver Esse aqui Deixa eu ligar pra eles Amigo Ô, ô, ô Ô, Cheque É, você pode ir lá na minha casa visitar meu pai? Meu pai tá sozinho lá Vá lá Tchau Pronto Tá, agora sim A gente pode descansar É, mano? Tá, até que tá legal Pode ir a caçar urso? Bora Vamos tentar achar Minha arma Que que é esse cara aqui? Que que é isso? Eu acho que é um espantalho Era pra ser um espantalho, eu acho Eu acho que é espantalho Eu trouxe minha arma Eu trouxe minha arma para caçar urso Deixa eu pegar minha arma aqui Peguei Peguei Ah, tá sem Mentira que tá sem a ponta Eu não tinha visto O que que será? Bora atravessar O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu acho que me negaram O que é aquele dali? Ô Ô Quem será? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aí, mano Ah O que é isso, cara? O que que será que é isso? Quem é isso, cara? Quem será que é isso? Eu acho que ele é irmão do Greenhead Foi que o Greenhead Veio viajar aqui, não veio? Não sei Eu vou Eu tenho contato dele Eu posso ver Deixa eu ver Ô Greenhead É Tem um Você tem um irmão? Que é uma cabeça amarela? Vamos ver Vou esperar ele responder Vamos sair daqui Bora Aê Pronto Ele me respondeu Ele falou sim É o irmão dele É o irmão dele Deixa eu falar aqui Ele mora numa caverna? Deixa eu ver Eu vou esperar ele responder Ele falou sim É o irmão dele Então vamos deixar o irmão dele ali O irmão dele não tá fazendo nada pra nós Então vamos deixar ele ali Cadê a nossa cama? Aqui, filho Pera aí Aqui, ó Vale a dormir Vamos dormir De equipar mais Tranquilidade Vai 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 Acorda Acorda Oi, filho Oi É Bora caçar urso? Bora Na verdade Nem sei se eu quero caçar urso Eu quero navegar nessa caverna Oh, filho Aqui não tem nada Não, aqui não tem nada Vamos pular Pula, pula Aê Ainda bem que eu sou muito rápido Igual flecha Porque aí eu consigo pular nas coisas O que tem? Ele não é tão profundo Não tem nada aqui Opa Oh, acho que descobrimos alguma coisa aqui Bora sair da caverna Bora caçar urso Vamos caçar urso Eu tive uma ideia Vou matar Vou matar Vou matar Matei Pronto Aqui, ó Olha aqui na minha mão Olha aqui na minha mão Vamos comer essa carne de urso Bora Bora esquentar aqui dentro Bora esquentar aqui dentro Vou esquentar Estou esquentando Estou esquentando Vamos comer aqui fora mesmo É mais É melhor comer aqui fora Pronto Toma Hum Você caiu Caiu Ah, então é isso, gente Espero que gostaram Esse vídeo até que foi legal Essa aqui é a viagem do ciclope E também ver o vídeo do pai do ciclope Que tá bem legal Então é isso Tchau 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 Tchau